E os salves especiais do vídeo de hoje vão para Muguka O salve especial também para o Dark Miguel Augusto E por último, mas não menos importante Nailu Games Se você quiser receber um salve especial no início do próximo vídeo, as regras são bem simples É só você clicar no gostei aqui abaixo, se inscrever aqui no canal e comentar o máximo de vezes possível Hashtag manda salve elba Os tênis que mais comentarem automaticamente receberão um salve especial no início do próximo vídeo Tamo junto Fala moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo para falarmos aqui sobre PES 2022 Mais uma vez aqui no canal Iremos falar sobre o pronunciamento que a Konami deu, não a Konami, mas o Kimura E como vocês sabem, é um dos produtores de PES que está sempre dando muitas entrevistas Que ele falou oficialmente sobre os gráficos do jogo Será que teremos algo como o trailer, como foi mostrado no trailer, aquela tosquice só Ou teremos algo parecido com o que foi mostrado naquele primeiro trailer que saiu do ano passado do Messi Você irá descobrir tudo isso e muito mais no vídeo de hoje Clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nada e também ativa o sininho, cara Ativa o sininho porque é só aqui que você vai ficar por dentro de tudo Cara, se você sair um vídeo novo você vai ser notificado na hora exata Então vamos sem perder tempo, bora para o vídeo Bom rapaziada, aqui estamos nós né, para falar mais uma vez sobre o PES 2022 Sobre o eFootball como já está assim nomeado pela Konami já de um tempo para cá Mas vamos falar sobre isso, que na verdade é um dos pontos mais... Eu acho que eu fiz mais vídeos para falar sobre os gráficos do que qualquer outra coisa né cara Porque é claro, é o que sempre vem sendo destacado pela Konami Todas as entrevistas do Kimuro só fala da qualidade gráfica E o mais contraditório de tudo é que todo mundo estava esperando gráficos impressionantes Já que eles só destacavam isso até muito mais do que a jogabilidade E saiu o trailer, inclusive a beta Mas a beta a galera já deixou um pouco de lado, não levou muita consideração Mas quando veio o trailer, aquela tosquice, aqueles gráficos feios E aí galera já ficou com o pé atrás, vocês pensaram Se a Konami falar tanto dos gráficos, que serão os gráficos impressionantes, fotorrealistas Estão desse jeito Imagine só a jogabilidade, que eles nunca falam sobre isso né cara Será que vai estar bom? Realmente é, mano, só isso já se diz por si só né cara, sobre isso Mas será, Manoel, que os gráficos serão aqueles mesmo que foram mostrados no trailer Ou serão parecidos com o que foi mostrado no trailer do ano passado Teve aquele Messi lindo, tá ligado? Aquele Messi com os cabelos sedosos Mano, o cabelo estava muito realista Os uniformes então nem se fala né cara Aquele movimento vivo Mano, estava show de bola né cara Aquele iludiu toda a comunidade E é estranho realmente vermos um trailer no ano passado Com a qualidade gráfica anos dois superiores do que o trailer que saiu um ano depois né cara Então sim, a explicação realmente se acaba se tornando meio contraditória E ao ser colocado na parede o Kimura falou sobre isso Porque ele foi entrevistado pelo Twitter gringo chamado Monzier Urquinton É arroba isso, como vocês estão vendo na tela né cara Esse é o Twitter que entrevistou o Kimura E foi colocado na parede Foi logo perguntado sobre essa qualidade gráfica né cara Porque eles falaram sim que os gráficos que foram mostrados naquele Messi Estavam muito melhores E quando viu o trailer mostrou que foi total mentira Que não tinha nada disso no trailer E isso foi dessa forma mesmo que ele foi perguntado Tá rapaziada Ele foi de fato colocado na parede literalmente né cara Para cobrar realmente uma explicação Porque como vocês sabem que quando se tratam só deles Deles liberarem as novidades Deles liberarem as coisas Eles não falam sobre as coisas negativas Eles só falam sobre as coisas positivas né cara E agora quanto a explicar essa qualidade gráfica Eles muito pouco tinham falado oficialmente sobre isso né cara Agora o Kimura sim enfim falou sobre isso né rapaziada E ele falou basicamente o seguinte né cara Ele falou sim que A nossa nova engine e hardware da nova geração Nos permitirá chegar muito mais perto do fotorrealismo do que nunca Isso é aquele papinho em chilinguiz Que eles já falaram de muito tempo atrás né cara Mas tem mais Eles falaram também que é um objetivo de longo prazo Transformar o jogo Deixar muito parecido com aquele Messi E é algo que nós estamos sempre nos empenhando Nós mostraremos gameplay mais direto Em vídeos de gameplay nas próximas semanas e meses Então basicamente o que ele quis dizer Manoel Ele quis dizer que é claro que Será um serviço a longo prazo Então o que isso significa Que não chegará já no lançamento Com aqueles gráficos parecidos com os do Messi no trailer É claro que no lançamento do jogo Teremos uma melhora muito significativa Em relação ao que foi mostrado naquele trailer Que saiu no último mês né cara Que saiu no último mês de julho Então sim No lançamento do jogo que será no mês que vem Terá uma melhoria muito significante No trailer né cara Do que foi mostrado no trailer graficamente Então sim O jogo já estará muito melhor em comparação gráfica Só que eles falaram sim Que a engine já há muita opção Para eles conseguirem fazer nos gráficos fotorrealistas Os melhores gráficos já vistos anteriormente Em jogos de futebol Então sim Eles falaram que O objetivo deles é alcançar os gráficos semelhantes Ao que foi mostrado naquele Messi No trailer do ano passado Só que será um trabalho feito a longo prazo Como eu falei para vocês já De alguns vídeos atrás A cronomi irá liberando packs Talvez packs pagos Onde vocês vão comprando E vão melhorando graficamente o seu jogo Onde eles incluem alguns packs de texturas Alguns packs de realismo E eles vão se lançando nesses packs E a galera sim Vai comprando Vai instalando E vai melhorando os seus gráficos Então eu acredito que será dessa forma Eles irão sim Lançar o jogo É claro que nem próximo Nem perto do que foi mostrado Naquele trailer do Messi no ano passado Mas aos poucos eles vão melhorando Tá ligado O próprio Kimura já falou Que será sim Um trabalho feito a longo prazo E sim É o grande objetivo da Konami chegar Se não de fato Naqueles trailers Que foram algo sensacionais Sim Graficamente Algo parecido Né cara Então vamos aguardar Para ver né mano Eu espero muito Que a Konami consiga Atingir o realismo desejado Porque eles estão citando Tanto o fotorrealismo Que o jogo apresentará Eu espero sim Que eles consigam fazer Tudo o que eles estão pensando Porque talvez Às vezes na teoria É uma coisa E na prática Acaba se tornando outra coisa Completamente diferente Né cara Agora uma coisa sabemos Né rapaziada De uma coisa já é garantido No lançamento O jogo sim Chegará muito Mas muito superior Ao que foi mostrado No trailer Que saiu no último mês Mas ainda anos longe Do que foi mostrado No ano passado No Messi Né rapaziada Com a camisa do Barcelona Então vamos aguardar O próprio Kimura falou Que esse sim É o objetivo deles Eles vão se alcançar Esses gráficos algum dia Mas será sim Um trabalho feito A longo prazo Então vamos esperar Para ver se a Konami só está Nos enrolando por mais uma vez Né cara Com esse papinho De que não vai chegar Vai chegar em breve E tal Confia E no final das contas Você pode acabar Não chegando nada Né cara Só que eu acredito Que sim Que pode chegar Porque é claro Apesar de o jogo Já estar sendo desenvolvido Há três anos Segundo eles Né cara Segundo eles Precisa mais tempo E mais tempo E mais tempo Para fazer isso Né cara Isso é no mínimo Um pouco estranho Mas sim É claro Os gráficos O PS5 saiu agora Tá legal O Xbox Series X Saiu agora Então é claro Que eles precisam Querendo ou não De mais tempo Mais tempo Para fazer os gráficos Ficarem mais realistas Né cara Então sim É claro É consequência disso Rapaziada É consequência Do tempo de trabalho Eles vão se melhorando Ainda mais os gráficos Vão lançando esses packs E aí sim Nós vamos nos aproximando Ainda mais Da que a realidade Que todos nós fãs Nós da comunidade Desejamos Né cara E eles também Produtores Desejam entregar Para a comunidade Bom rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Falando um pouquinho Sobre gráficos do jogo Acho que basicamente Nós já fechamos O assunto gráfico Né mano Acho que já deu para entender Tudo como funcionará O PES Basicamente No seu lançamento E até alguns meses após Quando saírem As primeiras packs gráficos Né cara Acho que até o ano que vem Nós já sabemos sim Como irá funcionar Os gráficos do PES Né cara Então lembrando Clica no gostei Aqui abaixo Também se inscreve no canal Acho que o próximo vídeo Que nós falaremos Sobre gráficos Sobre Nesse sentido Né cara É só quando sair De fato Imagem do jogo Final Para nós vermos Analisarmos Trazermos aqui para vocês Estou lembrando Se inscreve aqui também Porque é de extrema importância Também ativa o sininho Porque assim que eu postar Um vídeo novo Você será notificado Na hora Beleza E como eu estou Sustando muitos vídeos Um por dia Dois por dia De vez em quando Você sempre será notificado E irá sim saber De todas as informações No momento exato Então vamos por aqui Rapaziada Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau